Estava dentro da cena, vim aqui a apanhar O cavalo já passou aqui, e eu desgavado Elas dão blé, a tua nome blé Mas eu continuo, sempre a ser bem Vocês eram blé, estavam cantados na linha da frente O movimento agora estava aqui, nunca me desestas Vem pra mim, eu estou aqui pra ti O improviso é feito a todo momento, deixa sempre um gesto O meu nome é Dom Falcon, passa-se a Taibo O movimento vem da margem do Sul, costa da Caparica O movimento sempre em tudo, quero ouvir barulho Pois é, e é mais ou menos assim que faz o improviso E agora, vou-vos deixar com eles Como é que é prima? Mostra-lá Music, use your music Music, use your music Music, use your music Antes de derramar, vou continuar a dar mais umas rimas Aqui está tudo branco, eu estou vestido de branco Quem será o mau? Será o do direito, será o do branco É mentira aqui, tem uma grande bola, vai da white O movimento é sempre abrir, a disparar, boeta, rimas O let do sol a bater em sua cabeça É mentira, estou careca, movimento que nunca pega Estou aqui, para dar mais uma anjo Vocês pensaram, mas eu vivo, o movimento Aqui é sempre bem bonito Dália agora, como é que é boy? Mostra-lá a princípio Aham, 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 aham E é mesmo assim, vocês para entrar nisto Agora todos palmas comigo Todos, vamos entrar na festa Vai, tem que haver esses braços agora a bater palmas Aqui é festa São por essas palmas Eu já vi que vocês vão cobrar o meu álbum Está aí agora em final de agosto Cala-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Vou deixar mais uma rima Há quem diga que a vida é só música Há quem diga que a vida é só música Há quem diga que a vida é só música É mesmo, é manga, manga da música Há quem cante no banho, sempre a derrapar Enquanto eu põe o sanguento, baixo o braço sempre a dar Eu uso a toalha, vou te trapar nas costas Movimento, já se todos, nem que eu venho, venho da tosta Vou vestir, mesmo assim, doeta branca Logo a despedir, vou voltar, doeta autógrafo Mas sempre agora estou morrido Eu vou deixar vocês para concluir com essas palmas E é mesmo assim Mas baixa o som Obrigado, acreditores, eu vou continuar Quero ouvir marido Quero ouvir marido Isto assim já está para ser um final de verão Hoje já era, vou virar a minha atmosfera Eu estava assim que passava, mas agora vou devagar E eu não tenho cavalo para ir nem ir embora Mas pronto, vou andar a andar Obrigado, acreditores, o meu nome é São Falcão Eu vou te dar uma boa 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 boa